Então, estou aqui a usar um servidor de filmes que tem o nome Plex, é conhecido por ser um bom servidor de filmes, e eu consegui com algumas ferramentas que são necessárias para criar este servidor. O que é que eu fiz? Aqui estou a usar um Raspberry Pi para termos o nosso servidor com Linux, vamos precisar de algumas portas USB, tenho aqui esta que faz com que depois ligue esta e fiquemos com mais 4 portas USB, para ligarmos aqui o cabo Ethernet, USB, neste caso temos 128 GB para pôr nos nossos filmes, temos aqui um cabo de rede, CAT6, e estamos a usar uma imagem Linux, neste caso é Debian, isto consome pouco, pode estar sempre ligado, não há stress. Portanto, aquilo que vocês viram é um Raspberry Pi, tem um baixo consumo, portanto, tinha ali um Linux, portanto, configurado, aquele cartão de memória, portanto, irá servir para colocar os filmes, as capas e as legendas. Podemos acessar também, portanto, este servidor, ou aceder a este servidor através da nossa rede, portanto, tínhamos que ativar o acesso remoto e depois expor um IP da nossa rede para o exterior, portanto, quando ativar aqui o acesso remoto, podíamos ter aqui a configuração depois do nosso router, com o número de porta, o IP que iria estar exposto na rede, portanto, para fora da rede da nossa rede, etc e tal. Portanto, aqui está os filmes, portanto, tem aqui os filmes que quero ver, posso ver em qualquer Smart TV, portanto, em qualquer telemóvel, tanto iOS como Android, portanto, vamos ver este. Vou passar aqui um pouco para frente, para não, portanto, não haver nenhum estresse. E por que não? Sim, mas por que eu? Eu quero dizer, o que é com as pessoas mais qualificadas já estando no I Can't Wait to be a Congressperson line? Portanto, vamos ver outro. Outro qualquer, pode ser, pode ser este. Também vou passar para a frente, para não haver nenhum estresse. Qualidade, top. Ok. Um servidor que pode ser, portanto, pode-se aceder, tanto, rede local, Smart TV, telefones, como fora da nossa rede, posso ver, ir no metro ou no autocarro e ter, tem que ter este servidor ligado. Pode estar ligado até numa porta USB do nosso router, portanto, ele é alimentado, como disse, tem um baixo consumo, portanto, e é isto. Queria partilhar com vocês. Tchau. Tchau.